Olha, a gente volta com Goiás no ar desta quarta-feira já com a reclamação de comerciantes em relação a furtos que estão acontecendo ali contra o comércio, né? Segundo eles, são frequentes esses furtos em Aparecida de Goiânia. Vamos conversar ao vivo com a Camila para saber exatamente onde são esses casos, hein, Camila? Tem uma região aí específica, porque parece que é muita gente reclamando, né? Exatamente, Manu, a gente está aqui no centro de Aparecida. Eu conversei aqui com pelo menos três comerciantes e eles me relataram sempre a mesma coisa. São furtos frequentes nessas lojas. Nós estamos dentro de uma loja de cosméticos, a gente tem até imagens do circuito de segurança aí que flagraram pelo menos dois furtos, mas a filha do proprietário me contou que são pelo menos cinco furtos que ela já flagrou aí pelas câmeras de segurança. E essas câmeras registraram justamente o momento exato. Primeiro, em que um homem faz esse furto, né? Ele pega aí um produto e não paga por ele e depois duas mulheres. Inclusive, nesse furto dessas duas mulheres, uma delas vai para o caixa para pagar outros produtos enquanto a outra pega um produto de maior valor. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui com a Sara Gonçalves, que é filha do proprietário dessa loja aqui, que segundo ela já foi furtada mais de cinco vezes. Isso porque você constatou nas câmeras de segurança, né? Ou seja, pode ser que vocês tenham sido alvos muito mais vezes desse tipo de crime, né, Sara? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Não, com certeza. Até porque tem alguns produtos que são bem menores e às vezes a gente nem dá falta. Mas a maioria das vezes é perfume, que a gente vê que a pessoa vem, compra alguma coisa, tá com a sacola na mão, aí ela vem, pega o perfume, coloca na sacola e leva embora. Aí, quando a gente tá andando pela loja, a gente dá falta no perfume, aí eu vou puxar as câmeras e vejo que a pessoa levou desse jeito. E é sempre esse método, então, ela compra, por exemplo, um batom, aqui tem batom, Manu, que custa 17 reais, vai lá, passa no caixa, ela aproveita pra olhar outras coisas e pega sempre uma coisa de maior valor. Esses furtos, Manu, na maioria, é de perfume, perfume caro. Sim, sempre perfume caro. Passa aqui, entra a mão na vitrine, pega o essencial, que é mais de 200 reais, é sempre assim. E aí tem um vídeo, Manu, que mostra um homem furtando o celular da loja. E aí, ele também teve uma estratégia pra engambelar a vendedora que tava aqui, sempre perguntando pra ela pra verificar mais produtos. Qual que é a estratégia que vocês mais verificam aqui desse tipo de situação? Eles vêm, ficam observando se a loja tá cheia, porque somos duas funcionárias e eu fico aqui também. Aí, se tá todo mundo atendendo, eles vêm, pedem pra pessoa virar as costas pra pegar alguma coisa que tá longe, aí é a hora que eles vêm e pegam alguma coisa. Aí, no dia do celular, ele ficou pedindo muito pra moça ir até as maquiagens, pra ela abrir a gaveta, porque ele sabia que tava na gaveta, e ele ficava tipo assim, ah, eu quero dar um presente de até tantos reais, me indica os produtos que eu posso colocar e tal. Pra ela sempre abrir a gaveta, ficar somando. Aí, foi quando ele olhou pro celular, pegou o celular, colocou no bolso, ainda ficou um tempinho aqui. Aí, ele foi embora e depois que a gente viu que já tinha levado o celular. E essa outra imagem que a gente tem dessas duas mulheres, uma delas comprou algumas coisas e a outra acabou furtando um outro produto mais caro? Isso, ela veio com uma amiga, a amiga veio ali, pegou o refil, foi pagar, ainda tá pegando o Pix, né? Deu até pra ver o nome da mulher. Aí, ela pegou, comprou o refil e a outra ficou aqui olhando e já veio de cara no perfume, né? Acho que ela pensou, isso aqui que eu gostei, isso aqui que eu vou levar. Enquanto a moça pegou, pagou, ela mesma pegou a sacola da outra e já foi vindo, pegou o perfume, colocou na sacola super rápido, porque outro cliente chegou, a Suzy já foi atender o outro cliente, aí ela saiu com o perfume. Agora, a gente tá chegando, né, Manu? No Dia das Mães, que é uma data comemorativa, e aí o movimento aumenta bastante. Vocês estão pensando em adotar algum tipo de estratégia? Porque aqui é cheio de câmera de segurança, inclusive foram essas câmeras que registraram todos esses furtos aí. Vocês pensam em adotar algum tipo de estratégia pra tentar coibir esse tipo de situação aqui, principalmente nesses dias que antecedem essas datas comemorativas, que naturalmente a loja fica mais cheia? Sim, no Dia de Datas Comemorativas o dono sempre tá aqui e a gente vai poder tentar conseguir uma segurança pra ficar aqui na porta, até porque segurança daquinha aparecida não tá tendo. Os policiais que tinham aqui saíram, não tá tendo nada de segurança aqui pra gente. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. Pois é, Manu, e além do prejuízo que os comerciantes estão tendo, agora eles vão ter que arcar do próprio bolso pra contratar um segurança particular pra ficar aqui na porta vigiando, infelizmente, cada cliente que entra, né, Manu? Porque não tem jeito. Aqui, a pessoa que entra é muito fácil, ela realmente faz com que a vendedora se distraia pra conseguir furtar esses produtos. É demais, né, Camille? Como você mesma observou, as câmeras estão aí pra todo lado, né? Por todo canto da loja tem câmera de segurança, mas isso não é o suficiente. A impressão que a gente tem é que os bandidos zombam com a cara do comerciante, da população, da polícia, como quem dizem, né? A impressão que a gente tem é essa. Tô nem aí, não vai acontecer nada mesmo, se eu for preso, você sou. E, infelizmente, é o trabalho de chugar gelo da polícia, né? O que precisa acontecer é as nossas leis se tornarem mais rigorosas. Obrigada, Camille, agradeço ao comerciante também pelas informações. E a gente abre espaço aqui também pra polícia, né? Que a gente sabe que tá sempre aí nas ruas fazendo um trabalho, mas pra saber o que tá acontecendo, que segundo os comerciantes, ali na região tá faltando um pouquinho de policiamento.